Homem-Aranha Através do Aranhaverso não tem cena pós-créditos, mas teria, saiba agora qual que é a cena vazada. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, pra falar com vocês sobre a cena pós-crédito vazada de Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Aranhaverso 2 teria sim uma cena pós-crédito. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada, porque a gente tá fazendo a cobertura completa desse filme e tô aqui agora trazendo um vazamento pós-filme pra vocês, exatamente. O filme lançou nos cinemas e a gente ainda tem vazamento pra falar sobre ele. Então, pra não perder mais nada de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, tudo do UCM aqui no canal e muito mais conteúdo, você aí já se inscreve e deixa o like nesse vídeo aqui também, beleza? Vamos lá, pra entender a cena pós-crédito, a gente precisa entender uma outra cena que teria ali no meio do filme e que acabou sendo cortada, beleza? Essa cena ia ter o vilão Spot entrando ali num bar cheio de vilões do Homem-Aranha. Então, ia aparecer inúmeros vilões ali que não tá descrito aqui, beleza? Mas ele é incapaz de tomar uma bebida que ele queria ali no bar, né? Porque ninguém percebe que ele tá ali, ele passa despercebido. E aí, então, ele rouba uma bebida pra si mesmo e derrama tudo e vaza pra fora do bar através dos seus buracos, né? E aí, acaba virando uma piada, né? Mais uma piada com esse vilão, como é feita em outros momentos do filme. Ele é um vilão meio idiota mesmo. Só que aí, beleza, no final do filme ia ter a cena pós-crédito. E a cena pós-crédito ia ser um retorno do vilão Spot, agora já todo poderoso, como a gente viu no final do filme. Ele todo poderoso retornando nesse bar e escorrendo confiança e sentando-se ali na frente do bar, ali, né? No lugar pra pegar as bebidas. E ele derrota habilmente todos os indivíduos, todos os vilões anteriores que zombaram dele. Mostrando sua força e coragem. Seria uma cena um pouco engraçada, até se a gente for parar pra pensar. Mas olha só que reviravolta, né? Os humilhados serão exaltados, já diria o outro. Mas é isso, galera. Aqui na tela já estão aparecendo outros itens de Aranha Versa pra você conferir tudo aqui com a gente neste canal. Não perca absolutamente nada aqui com a gente. Se inscreve e a gente se vê numa próxima. Até lá!